A polícia apreende a arma, munição e cocaína no beco do Nesca, é, no Conjunto Esperança. A operação surgiu após uma denúncia anônima. É o povo colaborando com a polícia. Lenilda Cavalcante. Olha, exatamente isso, Edvaldo Souza, através de uma denúncia anônima ao Ciosco, nove policiais militares do 4º Batalhão fizeram uma impulsão no beco do Nesca, no Conjunto Esperança. O resultado, isso aqui, ó, apreensão de arma, munição, cocaína, essas chaves de veículos, apreensão de três mortos, duas, já foi detectada aí que é produto de roubo e a prisão de duas pessoas. Esse jovem aqui, que segundo a polícia, quando chegou no local, ele estava consumindo a cocaína. No ciclão do Almeida de Oliveira, tem 31 anos de idade, mais conhecido pelo apelido de Magu, foi pego com uma arma, um revólver Calim 32, droga. Ele responde a dois homicídios e uma tentativa de homicídio ocorrido na noite de ontem. Exatamente isso. A arma usada para essa tentativa de homicídio, essa aqui, graças a Deus, ele não conseguiu o intento. Também foi detido. O Antônio Braga de Fonseca, ele tem 32 anos e vão passar por reconhecimento para a apreensão das mortos. Aí você vê aqui o seguinte, eles usam até essa máscara, chama máscara cirúrgica, né, para poder aí fazer o preparo da droga. Aí você que está em casa, que está tendo contato pela primeira vez com a droga, já fica esperto. Imagina, se o traficante usa isso aqui para preparar a droga, imagina que ele não está colocando dentro do teu estômago e você se achando esperto. Esse instrumento aqui, que é usado para fumar incenso, lá pelas bandas do Egito, é que eles inovaram. Aqui eles cheiram a coca, a maconha, né, fumou a maconha. Nós vamos conversar aqui com o sargento da polícia militar que participou dessa operação. Sargento, são três mortos apreendidas, duas já confirmadas que são produtos de furto. Aquele rapaz ali, o Magu, tem passagem pela polícia e presídio. Duas tentativas de homicídio e ontem tentam matar mais uma pessoa. Ok, Lino. Eu tenho em vista, essa operação já foi desencadeada desde ontem, porquanto que teve dois postos na área, foi assaltado. E a moto, uma delas que foi apreendida, é realmente com roubo, foi roubada e estava utilizando para assalto. E nessa manhã a gente conseguiu isso por conta da comunidade, que ela nos tem ajudado. Aqui eu quero reforçar também a comunidade, que ela precisa nos ajudar. Por conta que, às vezes, a gente não tem realmente a visão de estar enxergando e ver tudo. Mas a comunidade, ela ajudando, que nem ela nessa manhã ajudou com a denúncia anônima. E aí a gente chegando lá com mais três viaturas, fizemos o cerco. E aí realmente foi prendido esses dois cidadãos, junto também com todo esse aparato que você está vendo, filmando aí. Toda a comunidade, a nossa capital está vendo todo esse aparato que esse pessoal está usando para que é ilícito para o mundo do crime. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta. Lenilda Cavalcante.